Muito boa noite, oito horas, está iniciando mais um Caju dos Rafas. Já vamos agora enviar os convites para os nossos integrantes aqui da equipe. Rafael Isgarione, torcedor do Caxias, já estou aqui enviando os convites. São oito horas em ponto, temperatura na Serra Gaúcha em sete graus. Participe aqui do Caju dos Rafas, comente, compartilhe, também celebra nossas redes sociais. Já mandei o convite aqui ao pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Então, hoje, que vamos falar do Caxias, que perdeu de goleada para o Concórdia, placar de 4 a 0, fora de casa. Isso mesmo, o Caxias perdeu de 4 a 0, fora de casa. O Juventude, que ontem empatou em 1 a 1 com o ABC. Por enquanto, está dando problema aqui nos convites, mas vamos enviar novamente. Rede social é aquela maravilha de sempre. O Isgarione não pôde participar. Vamos mandar de novo, então, o convite aqui ao Isgarione. Enquanto a gente não inicia a live, o Gubber também tem que aceitar o convite. Pelo jeito, a galera está com uma dificuldade para aceitar o convite, para falar desse fim de semana da rodada da dupla Caju. Agora sim, Isgarione. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem não, né? Enfim, mas tudo bem. Com nós, sim, né? Com nós, sim. Mas conosco, isso. Aí que está. Conosco, tudo bem, graças a Deus. Daqui a pouco o Lula está chegando. Mas segue aí, Tomado. Cara, eu nem sei o que dizer. Eu nem sei o que dizer nesse momento. Eu vou esperar o Rafa entrar, para daí a gente analisar junto a rodada da dupla Caju nesse final de semana. Mas a palavra para o Caxias hoje... Oi? Décima vez o convite para o Gubber. Vamos ver se ele vai receber. Ah, vamos ver. Essa rodada que o Caxias levou uma lambada do Concórdia, agora sim. Aí... Muito boa noite. Comigo está tudo ótimo. Então, perfeito. Então, perfeito. Como eu estava dizendo aqui nos nossos destaques iniciais, o Caxias que vem de uma goleada, sofreu uma goleada do Concórdia, e o Lívia chama de 4 a 0. E o Antutu conseguiu a proeza de empatar com o ABC em casa. O Antutu também marcando o passo. Os times que estão na lantera não conseguem vencer em casa. Mas a gente pode iniciar falando do Caxias, que hoje perdeu de 4 a 0. Não jogou nada a ver que a gente está em campo com o Fábio Volpe, Adriel, depois Iago, Dirceu, Ricardo Lima e Pedro, depois o Minho, Marlon, Eliezer, depois Edson Matins, Soares, Peninha, Marcelinho, Joãozinho, depois Vitor Pejão, e Heron, Terco, Gerson, Gusmão. O que aconteceu hoje, tomada com o Caxias, que a pior partida dos últimos anos, é uma das piores da temporada, assim, nos últimos 10 anos. Vocês vão lembrar que eu falei aqui no último Caxias dos Rafa, que era o seguinte, o Caxias vinha de uma vitória contra o Aimoré, lembra? Eu disse pra vocês, cara, contra o Aimoré não é parâmetro. Por quê? O Aimoré desistiu da competição. E a minha curiosidade era ver o Caxias jogando contra times que estavam disputando a vaga, alguma vaga ainda e tudo mais. Então, se a gente pegar, eu vou pegar o retrospecto das últimas quatro partidas do Caxias. O Caxias ganhou do Novo Hamburgo no Centenário. Tiraram fotinho no vestiário, todo mundo assim, abraçado, comemorando a vitória. Hã? Parecia título. É, exatamente. Daí, jogo do Brasil de Pelotas, o Caxias perdeu pro Brasil de Pelotas em Pelotas. Veio pra Caxias, ganhou do Aimoré. Fotinho no vestiário, todo mundo abraçado. Daí, hoje, jogou contra o Concórdia e tomou 4x0. A palavra que define esse resultado é vexame. É, é vexame. Boa noite pro Messi, que passa nesse momento aqui na nossa live. É um vexame por quê? Porque o Caxias é a maior folha do grupo dele. Eu tenho certeza absoluta que o Caxias que o Caxias é a maior folha do grupo dele. É um vexame porque, com todo o respeito ao Concórdia, hoje, o técnico do Concórdia tava no curso da CBF. Vocês sabiam disso? Ele não ficou no jogo. Ele foi pro Rio de Janeiro pra concluir o curso dele da CBF. Ele é Caxias. E eu vi o Itamar Chuli. Não, o técnico é o Itamar. O Caxias é o assessor dele que comandou o time hoje. É, que é o Lucas Isoton. Exatamente. É. Então, o que que acontece? Esse resultado de 4x0 e essa situação que o Caxias tá num grupo tão fraco resume tudo o que essa direção do Caxias é de despreparada. Se o Caxias tá nessa situação hoje de um grupo tão fraco onde tem equipes que poupam jogadores pra Copinha e tudo mais é porque a direção do Caxias de futebol e a direção que administra o Caxias ela é despreparada pra conduzir um clube de futebol. Não pode um clube que tem uma maior folha num grupo mais fraco que já passou nos 8 anos da Série D na última rodada precisar vencer em casa e correr o risco de não se classificar porque se o Caxias perder pode não se classificar. E o azar do Caxias é que o José Ense é uma equipe que precisa ganhar pra se classificar. Então na verdade eu já dizia que esse time não inspira confiança nenhuma. O planejamento da Série D do Caxias é pífio. é uma coisa totalmente aleatória. A gente tem jogadores contratados antes da chegada do técnico depois da chegada de um técnico da saída do outro jogadores contratados com um gerente de futebol antes de um gerente de futebol e depois de um gerente de futebol. O Caxias contratou um zagueiro aposentado um rapaz que tinha se aposentado o Caxias contratou esse zagueiro pra trazer de volta então quando o negócio é uma espliambação não pode ter resultados diferentes do que a gente tem aí. Essa Série D do Caxias começou sem nenhum tipo de ambição por parte do torcedor porque é um reflexo daquilo que a direção do Caxias é. É uma direção despreparada pro futebol. Pode ser preparada pra escolha de Rainha de Festa da Uva da Glamourguel enfim a gente tá escutando falar que o Marlon é jogador de Série A. Então esse tipo de coisa mostra o quão despreparada essa direção do Caxias é pra conduzir o Caxias. Então não tem resultado hoje foi surpreendente pelos 4x0 foi não esperava que o Caxias fosse perder de 4x0. Agora se o Caxias perdesse porque o Caxias perdeu pro São José o Caxias perdeu pro Ercílio o Caxias perdeu pro Brasil entendeu? Então não tem o que falar hoje o time foi mais apático apático e mais patético daquilo que ele é né ele foi daí tu escuta pelas entrevistas eu gosto muito das entrevistas pós-jogo a entrevista pós-jogo pra mim é sensacional porque ela revela muitas coisas que acontecem lá dentro eu escutei do capitão do Caxias que perguntado se o time entrou dormindo ele discorda ele disse não o Caxias não entrou sonolento no jogo se um time que não entrou sonolento toma 4x0 do Concórdia imagina se dormissem tomaria 8x0 né eu não quero aqui levantar hipóteses mas eu acho que tem alguma coisa interna lá dentro do Caxias interna dentro né mas tem uma coisa interna lá que faz com que isso se reflita num time sem vontade sem ambição dentro do campo e que toma 4x0 por um Concórdia que eu vi o Concórdia jogando em Caxias é um time ilimitadíssimo é limitado demais então como é que um time que pretende subir toma 4x0 do Concórdia né outro detalhe o gerente executivo do Caxias o Chumbinho que da Série A caiu pra Série D daí vocês tem que pensar que tem alguma coisa errada pra um cara que tava num nível de Série A e a partir do nada ele apinta num clube de Série D e o Caxias está em transição a gente tá na última rodada da primeira fase como é que um time vai estar em transição na penúltima rodada da primeira fase do da Série D um campeonato que deveria ser a prioridade pro Caxias 3x0 exatamente se um time está em transição na penúltima rodada é porque o planejamento das pessoas que conduziram um futebol não tem condições de administrar o Caxias o Caxias precisa acordar ou Caxias dá uma guinada lá dentro certo ou meu amigo o Caxias vai se tornar um clube só de primeiro semestre porque a forma como conduzem o futebol do Caxias não vai levar o Caxias a lugar nenhum ou sejam honestos digam assim a nossa prioridade é o gauchão a gente não quer subir a gente não quer ir pra Série C nós queremos ser um time de estadual porque não pode ter um planejamento tão correto pro gauchão e depois ser mais problemação na Série D então do jeito que o Caxias faz futebol o Caxias não vai chegar a lugar nenhum 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 mesmo então outra coisa eu acho que se o Caxias não eu não vou falar isso eu vou esperar a última rodada Gubert o Caxias jogando 4x0 concorde uma equipe fraca é um grupo totalmente fraco então é uma vergonha que o pessoal hoje bom concorde com tudo que o Rafa falou sem dúvida nenhuma brincadeiras à parte só faltou dizer além de eu concordar com tudo que o Rafa falou obviamente que o Léo Bandeira acabou de comentar também tinha me chamado a atenção a entrevista desse interino desse assessor também hoje na rádio dizendo que o Concorde entrou para usar a Série D de laboratório então nós já tivemos semana passada o Caxias ganhou o Caxias há duas semanas atrás o Caxias perdeu para o pior Brasil de pelotas dos últimos 40 anos é o pior Brasil de pelotas o Brasil de pelotas a gente nunca viu o Brasil de pelotas numa situação como essa tanto fora de campo que se reflete dentro de campo jogou de volta o Brasil de pelotas para a disputa né e a gente sabe o problema que é um Brasil de pelotas no momento que ele passa porque a gente sabe que aí esse time pode crescer mesmo porque o Brasil sim é um time de decisão e tem uma torcida atuante o Caxias podia ter matado o Brasil foi lá e perdeu depois o Caxias ganhou com dificuldade de um time que estava priorizando a copinha o Caxias ganhou com as calças na mão nós não podemos esquecer disso foi 3x1 mas o placar engana o Caxias estava perdendo esse jogo até o final do primeiro tempo vocês imaginam se vai para o intervalo o Caxias perdendo de 1x0 o Caxias achou um gol no finalzinho do primeiro tempo e agora jogou com um time que também entrou no campeonato para fazer laboratório gente então assim eu não acho que o Caxias não queira subir agora esse ano cara o futebol ele é ele é cheio de nuances e a gente sabe que dali a pouco isso aqui pode impulsionar para uma coisa dentro do vestiário pode 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 mas não é isso que está se desenhando cara o que se desenha hoje é o Caxias ter uma dificuldade absurda para se classificar mesmo com um grupo que o Caxias perde faz vexame dia sim dia não e ainda está em segundo o Caxias está sempre em segundo é uma loucura é uma loucura é uma loucura o Caxias perdeu cinco vezes gente o Caxias joga fora de casa e perde e ainda assim o Caxias aí tem um mérito também de conseguir ganhar em casa ah mas os times são fracos tudo bem mas cara os mesmos adversários para todo mundo o Caxias ainda é o segundo melhor do grupo sabe então mas o futebol ele é surpreendente ele pode pregar uma peça em nós agora nesse momento para o Caxias para classificar eu acho que o Caxias vai classificar embora vá sofrer porque o São José se vem para ganhar e o clima obviamente o clima é péssimo como é que vai estar o ânimo do torcedor do Caxias que vai semana que vem no estádio qual vai ser o número de torcedores depois de tomar uma chapuletada do concórdia gente mas eu acho que o Caxias vai classificar mas a tendência é o Caxias já cair no primeiro mata isso é um fato isso é um fato eu sei eu sou juventudista a gente está falando aqui um fato não quer dizer que vai mas esse ano esse ano está muito a tendência a tendência é essa a tendência é essa é uma tendência é o óbvio ululante a tendência é o Caxias conseguir se classificar pela fraqueza do grupo e cair no primeiro mata e assim ah mas é que se ficar em segundo se ficar em segundo no grupo joga segundo no centenário agora o que o retrospecto está mostrando é que o Caxias perde todas fora aí vai pegar um time melhorzinho imagina o Caxias pegar a Inter de Limeira fora está sujeito de decidir no primeiro jogo gente então esse ano está estranho e assim só falando assim com todo respeito mas eu acho que hoje todo torcedor do Caxias estava querendo ouvir uma entrevista do Paulo César Santos acho que faltou uma entrevista do Paulo César Santos porque isso aí não é do Caxias eu estou falando assim não sou do Caxias tudo certo agora o que a gente vê de dirigente que gosta de falar nas vitórias e não gosta de falar nas derrotas isso é um absurdo e hoje acho que faltou uma palavra até porque pelo que dizem ele é uma entidade dentro do Caxias então no momento é uma instituição não, não quem falou isso hoje acho que quem falou isso foi o presidente com todo respeito com todo respeito mesmo mas eu acho que ele deveria ter falado sabe acho que deveria ter falado ou alguém da direção alguém da direção alguém da direção porque cara é a hora de mostrar indignação porque senão tu deixa só os contratados falando isso aí eu via muito no Juventude naquele ano que o Juventude caiu em 2018 em 2017 o Juventude subiu da C para B aí cara era uma festa todo mundo falava todo mundo dava aula de como é que é organização do clube não sei o que aí em 2018 a coisa começou a ir mal sumiu o gerente de futebol aí dali a pouco o Flávio Campos que era o coordenador também não falava mais e jogava tudo para o treinador cara e aí o treinador já estava todo mundo cara aí tu já começa a ver que não falava mais o presidente daí não falava mais o vice de futebol daí já não falava mais de gerente esportivo lá sei lá e aí cara tu olha e diz assim cara não aderiva não aderiva então hoje eu tive essa sensação hoje eu tive essa sensação tá lá falando os menos entre aspas os menos culpados os caras que chegaram agora os caras que chegaram agora e a gente vem falando cara claro que hoje foi um vexame não tem outra palavra mas o que vem se desenhando não é dessa última semana nem desde que esses caras chegaram é porque mas é o seguinte ó quando o assunto é bastidor e tu esquece dentro do campo porque teve crise da direção com a torcida nessa série D olha que ponto a gente chegou teve troca de executivo teve troca de técnico teve gente que não é da direção sendo chamada pra dizer pelo amor de Deus me ajude eu não sei o que fazer então quando tu vê que os comentários das pessoas são respeito a coisas extra campo quando a gente vê jogador indicado pelo gerente de futebol pelo ex-técnico pelo técnico que saiu entendeu então é uma esclamação o termo é uma desorganização porque escutar hoje de um cara que o Caxias está em transição meu amigo a tua transição pode acabar domingo que vem basta que tu perca entendeu então esse tipo de coisa é que mostra o quanto o Caxias precisa se transformar como clube o Caxias tem que aprender a fazer futebol e se tu não sabe contrata alguém que saiba e deixa trabalhar né também 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 porque eu vou dizer o seguinte eu acho que a figura do executivo de futebol hoje é importante mas eu acho que o Caxias não precisava ter trazido o Zumbi o Drummond não precisava porque ele vai dar o campeonato pode acabar o Caxias pode terminar o ano do Caxias em agosto em agosto pode não ter mais nada então eu acho e sinceramente eu digo pra vocês que a minha preocupação já não é mais com a Série D a minha preocupação é qual é o rumo do Caxias como clube de futebol porque isso é que me preocupa o Caxias vem eu tô falando do futebol do Caxias da parte do futebol a gente vê atrapalhar é um looping eterno de atrapalhadas entendeu tem umas coisas assim absurdas e hoje foi a cota d'água tu toma 4x0 do Concórdia e tu escuta que o time tá em transição ou o Caxias as mentes brilhantes lá do centenário sentam e não é feio isso sentar e olhar um pro outro e falar assim nós não sabemos conduzir o futebol vamos contratar pessoas que façam isso daí tu vai lá cuida da confraria vai salgar o galeto vai temperar massa vai preparar o vestido da Glamourguel enfim faz aquilo que tu sabe mas assim deixa o futebol se realmente tu quer futebol né na mão de quem sabe ou então contrata alguém pra isso e daí tu cobra o cara sem interferência porque assim o Caxias não vai a lugar algum não vai a lugar o Caxias não vai subir de divisão assim não vai esqueçam e outra outra coisa que me preocupa a direção a torcida do Caxias vai vai começar a desanimar não se tem novas gerações de torcedores do Caxias os que tem já estão morrendo e aí qual é o futuro será que lá dentro do Caxias eu gostaria se até se tem alguém que tá vendo aqui a nossa live e é e tá na direção do Caxias ou tudo mais me respondam pra onde vocês querem levar o Caxias pra onde que o Caxias vai porque me parece que não se tem essa convicção dentro do centenário porque é uma coisa assim muito estranha e eu vou dizer muito estranha que o Caxias prepare bons times no gauchão e chega na série D é uma esclembação total sempre e toda série D tem um episódio numa série D foi o Luan Carlos que esperaram muitos dias nessa teve um problema com a torcida tem jogador aí contrataram um jogador aposentado o Caxias contratou um jogador que estava aposentado se esse cara está aposentado ele não quer mais jogar então tem certo então assim o Caxias precisa acordar pro futebol senta lá os os notáveis né os gestores o comitê gestor batam o peito e digam ó eu não sei futebol mas eu ajudo o Caxias aqui administrativamente vou colar vou colar ceno em carta faço qualquer coisa pra ajudar o clube mas o o principal produto do Caxias é o futebol e se o Caxias não for bem no futebol o clube aos poucos vai se apagando porque já não tem mais torcedor a torcida do Caxias é indiferente eu não recebi nenhuma corneta de um juventudista hoje dos 4 a 0 do Concorde vocês estão entendendo até a rivalidade morreu no futebol de Caxias não se tem e eu também não posso tipo meter uma corneta no Rafa porque meu time tá na série D tomando 4 do Concorde então eu acho que tem que ter assim ó tem que ter sinceridade de coração dos dirigentes Grenas tá se bem é um zagueiro agora eu não lembro o nome do zagueiro nunca jogou o Caxias teve dois jogadores que não jogaram no Caxias foi um tal de Matheus não sei o que que tinha nome de BBB que o cara foi contratado anunciado como meia e o cara não jogou no galchão e um zagueiro agora que o Caxias contratou que o cara tava aposentado então não dá pra entender essas coisas eu acho que o Caxias sinceramente precisa sentar não é feio reconhecer que tu não sabe das coisas não é feio então tu tu senta lá e diz assim olha só eu não sei de futebol ou a gente traz um CEO que onde a gente vê os clubes com um cargo de futebol onde esse cara vai organizar o clube e apresentar contas pra direção ou se não a gente vai tomar 4 a 1 do Concord o futebol mudou o futebol não é mais de 1980 que tu era dono de uma empresa e no final da tarde tu ia fazer happy hour pra fazer futebol no clube é verdade isso mudou 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 5 minutos eu acho Rafa só pra pegar esse grão tem lugar pra abnegado desde que ele fique no lugar dele exato exato eu não posso ser abnegado por exemplo Rafael tu é advogado né mas eu quero que tu seja um abnegado no marketing meu amigo eu não sou do marketing eu não posso fazer marketing entendeu ah olha só eu sou engraxate de chuteira eu não posso tá lá dentro do vestiário na apresentação do técnico do Caxias tinha gente da área administrativa do clube dentro do vestiário e daí tinha o gerente de futebol o gerente não sei do que do clube tava todo mundo lá tinha todo administrativo vai pra cima cuida da parte administrativa sabe o que eu acho no Caxias é um deslumbre pelo vestiário é um deslumbre por estar perto dos jogadores por estar cara tu pode trabalhar o melhor serviço que tu pode prestar no teu clube é tu ter o reconhecimento das tuas limitações e atuar dentro da tua área ah eu sei eu sou o o o melhor rasgador de bilhete do mundo então nós vamos te botar lá na catraca tu vai receber vai agora não dá pra esse cara querer ir lá pra dentro do vestiário e gerir futebol porque tu não é da área vai dar problema e o Caxias é isso o Caxias é isso entendeu e daí o que que acontece cara a nossa série D o nosso ano pode acabar no final de semana que vem porque o Caxias é é uma esculhambação no seu departamento de futebol é uma esculhambação total então assim ó eu já não fico nem mais brabo porque pra mim a forma como trabalha um futebol do Caxias fora das quatro linhas é digno de tomar quatro a zero do Concorde oito horas vinte e oito minutos temperatura sete graus tem muitas participações não vou conseguir ler todas de tantas participações obrigado pela audiência rodada número treze começou no sábado São José Início um Brasil zero no domingo Concorde é quatro Caxias zero Aimoré zero Camboriú quatro Novo Hamburgo cinco Edson Luz também cinco classificação do grupo oito em primeiro e terminou cinco a cinco ó o nível ó o nível em primeiro Edson Luz com vinte e seis em segundo Caxias com vinte terceiro São José Início também com vinte em quarto Camboriú com dezenove quinto Concorde com dezenove sexto Brasil com dezessete em sétimo Aimoré com dez em oitavo Novo Hamburgo com sete pontos Última rodada sábado às seis da tarde Caxias Estudar José Início Ercir Luz Aimoré Camboriú Novo Hamburgo Brasil em Concorde a última rodada da série D da primeira fase vou ler aqui algumas participações atualizando aqui a tela como disse não tem como ler todos os recados mas vamos ler alguns dos últimos os recados os recados são especiais a galera hoje está com o Léo Léo Bandeira ali mandou um que eu estou me imaginando de rir aqui mandou vários também a galera da chute o Alessandro Seben estamos em segundo para que reclamar Rafa o Léo Bandeira se morreu se tu for pensar se tu for pensar vai ter dirigente do Caxias que está pensando isso nós estamos em segundo e a torcida está reclamando vai ter cara falando essa asneira aí lá o Léo Bandeira se morreu Aluí PC será o novo médico do clube o isso falamos há muito tempo profissionalização de tudo o Gabriel Tomé boa noite quem corneta o Caxias é a própria direção tem mais aqui participações o nosso é bem folha alta o Carlos Capelini com o Valor que lançaram o Chumbinho deveriam ter trazido uns dois jogadores a mais então mas não adianta trazer agora agora não adianta trazer porque vira uma miscelânea os reforços do Caxias estão no banco tem que montar um time para a série D quando termina o gauchão o Caxias deveria ter o grupo da série D agora meu amigo tu vai pegar resto o resto dos outros o Régio da Neluz boa noite não é fácil a vida de torcedor grenar sábado sábado teríamos que estar com mais de palhaço no estádio tem gente que deveria ter a humildade de pedir para sair então algumas participações aqui do Caju dos Rafas sábado que vem às seis da tarde Caxias e São José salve quem puder salve quem puder não se o Caxias for desclassificado não é surpresa eu vou dizer se o Caxias for desclassificado pelo José em casa não vai ser uma surpresa não vai ser uma surpresa mas vai ser um fiasco não 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 é aquilo que eu digo se o Caxias não se classificar no próximo domingo peçam para sair o presidente do clube o vice de futebol do clube e o gerente de futebol do clube porque vai ser um dos maiores fiascos do Caxias na história eu estou dizendo por esse grupo gente por esse grupo pelo amor de Deus se o Caxias for desclassificado todos deveriam no outro dia renunciar e entregar os seus cargos estou renunciando e entregando o meu cargo não tem não tem justificativa de não classificar num grupo como esse vai ser um fiasco ainda maior mas hoje já foi um fiasco histórico do Caxias foi o Caxias tomou a palavra cara é muito diferente tu tomar um 3x0 do América de Natal lá 3x1 ou um 3x0 do ABC com o estádio lotado times tradicionais cara o 4x0 da dupla Grenal sabe cara foi 4x0 de um time muito fraco concorda concorda pelo amor de Deus eu 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 falo aqui sem errar existe uma ruptura na direção do Caxias vou falar aqui sem errar não é possível que o Caxias tome 4x0 do Concórdia se não tiver um problema extra campo existe deve ter dado um racha ou deve ter dado um racha de uma parte da direção com a direção de futebol ou deve ter um racha dentro do vestiário não pegou bem aquela história do Marlon sair e de repente ficar então deve ter um racha não é possível não é possível que um time sofra para ganhar do Amoré tome 4 com todo respeito ao Concórdia ganhou porque mereceu ganhar de 4x0 hoje entendeu e tu escutar transição de técnico e que não nós não entramos dormindo deve ter dado algum problema interno no Caxias o que não seria novidade nenhuma o que não seria novidade nenhuma agora é injustificável tu tomar 4 do Concórdia pelo amor de Deus o Léo Bandeira o presidente do Amoré pelo menos teve a unidade de renunciar aqui nem isso e eles tem a renúncia já era para estar sendo debatida agora a opinião do Léo Bandeira e o Caxias depende muito do Heron também né Speroni mas aí é que tá tu não pode depender só de um jogador porque se tu depender só de um jogador e ele não jogar tu perde esses times que são dependentes de jogadores eles são frágeis um time que depende só de um jogador pra mim é um time frágil porque o cara não vai não é o Messi que vai jogar todas as partidas de uma forma esplêndida ele é o Heron e se um dia o Heron não tá bem ou se a bola não chegar no Heron o Caxias não faz nada o time do Caxias é limitado muito limitado e as contratações do Caxias foram horríveis horríveis então agora o que que tá tá um amontoado de jogador o Caxias parece uma concha de retalhos é essa impressão que me passa do Caxias e quem tem que o paninho é a direção de futebol é a direção de futebol não tem não tem não tem não tem outra né um time que que fala do tão sonhado acesso o que se fala essas neiras lá o tão sonhado acesso o tão sonhado acesso do Caxias cara tem alguma coisa errada porque tu não pode ter um desejo ardente de subir uma obsessão por subir e tu tratar o futebol do teu clube desse jeito eu não vi o jogo sinceramente eu não vi o jogo porque eu não tenho nem vontade de assistir eu assisti os 10 primeiros minutos e depois eu fiquei brincando com a minha filha aqui em casa porque é é duro de assistir duro agora foi aquilo que nós falamos na outra live esse rapaz sentou no barril de pólvora porque se ele não jogar bem vai todo mundo achar que ele quer sair e o que que vai acontecer se o Caxias for desclassificado ele vai sair entendeu então cara quando as coisas não são conduzidas de uma forma acontece esse tipo de coisa falamos isso semana passada né Rafa mas tava o Caxias perder que ia recair sobre o mal exatamente falamos isso semana passada ainda mais 4x0 pior ainda e aí o cara é volante tu toma 4x0 ninguém tá pegando no meio todo mundo olha tava na cara que isso aconteceu e nem tô dizendo o que aconteceu mas a cobrança da torcida cara é óbvio vai recair sobre o cara que abriu a boca então uma questão é essa oremos agora se a gente toma 4x0 do Concórdia tu imagina pegar tipo uma Inter de Limeira ou um 15 de Pracicaba ou sei lá quem na próxima fase seria aí que a Inter de Limeira aí que tá tu vai pegar a Inter de Limeira eu acho que a Inter de Limeira é melhor que o Concórdia isso é outra coisa que a direção do Caxias precisa entender a torcida é passional ou tu acha que hoje tem algum torcedor do Caxias contente com 4x0 que vai dizer assim não nós temos que apoiar o time não o time não foi tão mal assim não dá pra ver a entrega cara a torcida é passional e ela vai fazer essas entregas entendeu ela vai dizer assim tu acha que a torcida que apanhou no Beira Rio vai concordar que aluguem o estádio pro Inter e vão achar tudo numa boa ou que o Caxias ou que tenha um jogador que fica botando na rede social né que ah eu poderia sair mas o Caxias não liberou cara a torcida fala o que realmente acontece agora eu ia ficar preocupado e ficaria muito preocupado se toda a torcida do Caxias estivesse contente com essa situação daí eu ia dizer não daí aí tem alguma coisa errada e vou dizer mais quando a torcida discorda dessa direção eu fico tranquilo cara porque não sou só eu que estou enxergando isso não é só o Rafael ou a democracia Grenat que está vendo isso fala com qualquer torcedor do Caxias que o cara vai estar muito infeliz com a situação do time só que daí lá dentro dizem que é a corneta que não sei o que cara não é o torcedor analisa os fatos cara a torcida do Palmeiras está braba com o Palmeiras imagina a torcedora do Caxias cara entendeu que está numa draga oito anos e que tu vê erros e erros e atrapalhadas e tudo mais peraí cara né agora tu acha que realmente as coisas do Caxias não acontecem porque uma turma critica daí a tua limitação é muito maior daquilo que eu imaginava vou ler aqui mais três comentários de juventude o Alex nossa juventude Rafa tu acha que você não tem chance com a nossa candidata a rainha sempre tem né olha não acho que tem porque o Caxias é bom nessa área recreativa e social nessa área aí né nós somos nós somos bons vá né que dê glamour girl princesa reina fácil são títulos muito comemorados lá dentro do Caxias só tem que avisar a torcida ó gente nós vamos investir em eventos sociais nós não vamos investir no futebol e daí a galera larga de mão de uma vez e não fica sofrendo o Diego o problema do Caxias está aqui a direção não tem oposição gozinha torrecine não aceitem nem pressão então essas reportações aqui do Caxias Rafa faltando 20 minutos para as 9 horas da noite temperatura em 7 graus o Ruber está bem quietinho mas Ivan só uma última coisinha que ele falou ali da oposição a última coisa se tiver uma oposição do Caxias eu tenho certeza absoluta de que não haveria uma transição entre uma direção e outra de uma forma amistosa sabe o que que iam fazer todo mundo ia abandonar o barco ia dizer virem-se porque o Caxias não é colocado em primeiro lugar viu infelizmente sociedade esportiva e recreativa Caxias do Sul não é colocada em primeiro lugar tem outros interesses lá dentro do centenário então se vier uma oposição os caras vão abandonar a barca e vão dizer agora virem-se faltando 19 minutos para as 9 horas ontem o Juventude conseguiu a proeza de empatar com o ABC em casa ao placar de 1x1 jogou com Thiago Couto Dani Bolte depois Luiz Gustavo Danilo Bosa Romerson Alan Rússia depois Kelvin Jackson Vini Paulista Vitor Andrade estreando depois Boa e também Nenê Fábio Gomes outra novidade Giovanni Fernando e Rodrigo Rodrigues está com Thiago Carpini Goubert ontem jogou nada bem diante do ABC que estava lá na lanterna da série do B primeiro que ontem quando acabou o jogo do jogo a primeira coisa que eu pensei é meu Deus o que pode ser pior do que empatar com o lanterna esse foi o meu primeiro pensamento quando acabou o jogo e agora falando sério infelizmente o resultado ele é chato não chega a ser constrangedor mas é um resultado assim triste mas não surpreendente não surpreendente pelo seguinte primeiro que eu já venho falando aqui que o David Daora se o David Daora não joga o Juventude é um time burocrático é burocrático e outra é o seguinte o Juventude ele é um time mediano como time o time do Juventude ele é mediano ali na série B não está faltando dedicação existe um sistema tático é um time que está brigando por todas as bolas está organizado tem bons talentos é um time da meiuca ali da tabela a gente vem falando isso aqui a questão é quando o Juventude joga com o adversário que tem as mesmas características esse adversário vem para o jogo o Juventude consegue jogar melhor quando o Juventude joga com um adversário que vem para especular e faz uma retranca o Juventude não tem talento para furar esse bloqueio ainda mais sem o David Daora falta isso no Juventude o Juventude ele é um time burocrático ele consegue fazer um enfrentamento de igual para igual com todos da série D agora quando precisa mostrar superioridade que o Juventude tem dificuldade isso vai ser assim até o final porque o Juventude ele não tem aqueles caras tem só o David Daora quer queiram ou quer não queiram tem o Nenê que pode decidir um jogo com uma falta como ontem quase decidiu de novo no último minuto mas o cara que pode quebrar uma linha que de vez em quando ele vai pisar na bola que de vez em quando ele vai dar um chute ridículo para fora do estádio mas o cara que pode resolver alguma coisa de tirar um coelho da cartola é o David Daora ponto final não do mesmo nível que ele mas o cara que ontem conseguiu fazer o Juventude melhorar foi o Juan o Juan ontem o segundo tempo do Juventude o Juventude tem tido essa oscilação de um tempo ruim e um tempo bom ontem o primeiro tempo foi muito fraco muito fraco agora o segundo tempo o Juventude mudou desde que o Juan entrou e começou a tentar o drible porque senão o Juventude fica tocando bola daí toca a bola para o zagueiro o toque de bola até é bonito mas sem efetividade o Juventude pode ter 90% de pós de bola se tu não chutar gol é 0x0 então o Juventude ontem mais um jogo sonolento principalmente o primeiro tempo e cara esse elenco do Juventude é óbvio que eu estou torcendo eu sei que o Juventude esse ano não vai cair só que esse elenco do Juventude ele vem demonstrando na hora que os quatro primeiros ganham os jogos os jogos que é para ganhar o Juventude não ganha isso o Juventude já começa a dar mostras agora eu acho que vai brigar sempre vai estar sempre nessa posição oitavo sétimo nono eu acho que esse é o patamar do Juventude hoje oi? intermediário é intermediário mais para cima do que para baixo eu acho sabe? mas eu acho que o Juventude vai ter dificuldade todas as vezes que tiver esses times que vem retrancados principalmente no Jacone que os times vem especular o Juventude vai ter dificuldade porque o Juventude não tem jogadores diferenciados exceção feita ao Meme que é um jogador diferenciado a gente fica cantando em pros e verso mas eu acho que a tendência do Juventude é essa sabe? o resultado é ruim mas ele não é surpreendente ele não é surpreendente quando eu vi a escalação que eu fiquei sabendo que não tinha o da hora eu digo o Juventude vai ter dificuldade os caras vão fazer uma linha de 5 vão especular um contra-ataque o Juventude vai se complicar o Juventude tem dificuldade agora não duvida que o Juventude vai lá ganhando a Ponte Preta mas mas não duvida não estou dizendo que é uma tendência mas o Juventude vai fazer um jogo bom com a Ponte Preta eu acredito bastante nisso mas a questão é a seguinte os que classificam eles ganham do ABC em casa eles ganham do Tombense em casa para você ser dos quatro o melhor você tem que ganhar do Cisa Rica a Tombense fez a Ponte Preta em Campinas é mas é é um campeonato assim é um campeonato que está tudo muito parelho o esporte também perdeu esse final de semana perdeu essa rodada é um campeonato muito igual é muito igual não tem ninguém ali que está cara ano passado teve o Cruzeiro esse ano não tem nenhum time grande na Série B é tudo muito parecido é tudo muito parelho é um detalhe é um detalhe esse campeonato ele vai ele vai ele vai ficar se enrolando assim nós não vamos ter um time que diz ah isso aí está classificado sabe claro que o esporte é um time que a gente todo mundo aposta que o esporte classifica eu acho que é o que classifica mas não tem não tem nenhum time ali que vai despontar que nem o Cruzeiro já não despontou né então vai ser especulado mas o que vai demonstrando é que o Juventude vai ser muito eu vou torcer muito obviamente mas o Juventude a tendência é ficar por aí o Juventude empatando com a BC 1x1 perdeu pra Tom Bace 2x1 já vinha empatando com o Ituano em 1x1 o Juventude nos últimos 4 jogos últimos 2 jogos 2 empates mas como se tivesse um rebaixamento que se transforma um rebaixamento o Juventude não consegue vencer o que qual foi o início da fala do Rafa que sem o David da hora o Juventude não joga falou isso foi a mesma coisa então tem a mesma coisa que o time e o Guberti foi terça-feira o David não joga também não mas mas é um jogo diferente ele faz muita falta mas ele faz menos porque o time vem pra jogar a Ponte Preta vai jogar não vai ficar lá retrancado o Juventude joga fora de casa é um jogo diferente mas ele faz fazer falta isso sem dúvida isso sem dúvida porque quando um time depende de um jogador só se esse jogador não joga o Juventude já tem dificuldades e o Juventude perdeu 5 pontos em casa pra dois times que estão na zona de rebaixamento isso hoje botaria o Juventude com 31 pontos em quarto ou quinto o jogo do Tom Benz foi 2x1 pro Tom Benz quem é que fez o gol do Juventude ele só então o time fica capenga quando ele depende de um jogador só e não pode tu tem que ter uma outra alternativa e daí tu vai deixando pontos que seriam super importantes porque o Juventude tem que definir o que ele quer na Série B ele quer subir ele quer voltar pra Série A então ele não podia ter perdido 5 pontos em casa bom a gente quer ficar mais um ano na Série B se manter no meio da tabela tudo mais bom não vamos cair eu acho que o Juventude não corre o risco de rebaixamento agora não corre nem tem time pra isso só que se tu quer algo a mais tu não pode depender de um único jogador o Caxias tem o Nenê tem o Da Hora tu vê tem dois dois que são referências mas tu não pode ficar esperando uma vitória desses dois jogadores por causa desses dois jogadores porque vai ter um momento que o Nenê vai tomar cartão o Da Hora vai estar machucado ninguém vai jogar e aí eu queria mandar um abraço aqui pro Emerson Castro que formou a zaga com o Paulo Turra no título de dois mil no Caxias que entrou agora na live um abraço um abraço Emerson xerifão que massa então eu acho que o Juventude teve uma boa recuperação no campeonato teve criou uma expectativa na torcida de que opa podemos lutar pra voltar só que esses cinco pontos que ficaram pelo caminho no Jacone são broxantes né dar uma broxada pro cara e daí tu vai ter que buscar esses pontos fora o Juventude se quiser flertar ali de novo com o G4 vai ter que ganhar da ponte fora não tem mas assim é um campeonato maluco né cara é um campeonato assim muito nivelado e e que o esporte perde o Juventude deixa ponto pro ABC enfim né mas eu acho que o Juventude tá em sétimo hoje o campeonato é longo né o Juventude tem acertando alguns detalhes o Juventude pode flertar mas não dá pra depender só de um jogador gente vai ter um dia que o cara vai acordar só que o pé esquerdo não vai fazer nada e aí série B Criciúma 1 Guarani 1 Atlético Goianiense 3 Esporte 1 São Paulo Correia 0 Ituano 0 Juntude 1 ABC também 1 Ponte Freta 0 Também 1 Londrina 1 Vila Nova 0 Indassol 1 Será também 1 Vitória 2 Novos Untino 1 Classificação em primeiro Vila Nova Criciúma com 34 pontos Terceiro Esporte com 32 Quarto Vitória com 31 Juntude é o sétimo com 26 O próximo adversário é a Ponte Preta que está em décimo terceiro com 21 pontos Na terça-feira às nove e meia em Campinas Zona Embaixamento em décimo sétimo A Chapecoense com 15 Décimo oitavo Londrina com 14 Décimo oitavo ABC com 11 E Désimo o Havaí com 11 pontos só tão bem que parecem mais um sexto com 15 pontos Terça-feira a Guberti Mandaka está retornando para o Juntude Muito bom jogador Muito bom jogador Gosto muito do Mandaka Acho que ele é o titular absoluto do meio campo do Juventude Embora eu devo dizer que essa essa descoberta do Carpini do como é que é o nome do cara Paulista não sei o que Paulista Como? Está falando do Vini Paulista O cara que está jogando no meio campo está jogando de segundo volante O Vini Paulista O Vini Paulista Esse cara está jogando esse cara foi uma descoberta assim incrível e o Jadson voltou a jogar bola voltou a jogar bola está jogando muito bem o Jadson E o Vini Paulista está jogando muito bem Acho que acertou o meio campo ali mas o Mandaka ele tem uma passada larga ele é um jogador que joga para frente joga na vertical gosto muito do trabalho dele Acho que o Juventude vai fazer um bom jogo lá com a ponte Vamos aqui com os comentários rapidamente O Alex não sei bem Acho que foi uma vergonha em patata com uma interna vergonha O Gabriel Tomé O ABC estava na D junto com o Caxias chegou na D e chegará a nascer antes deles O Escola acha que o Juventude não busca mais a classificação por causa dos tropeços contra times na zona de rebaixamento Não 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 É um campeonato de pontos corridas o Juventude ganha duas partidas já cola de novo lá em cima O Gabriel Não é Não vai ser por causa disso Vai fazer falta pode fazer falta Mas o Juventude ganha se o Juventude ganhar fora de algum time que está no G4 ou próximo já recupera Eu acho que também não é terra arrasada por causa disso Eu não acho assim no meu entendimento não é a questão da pontuação em si a questão é o sinal que isso dá sabe do time que na hora que precisa não ganha Entendeu? É óbvio que tu perder para o Lanterna olhando o número frio é melhor do que tu perder para um cara que está competindo contigo Isso eu concordo Mas a questão que eu falo e isso vai até um pouco desse lance histórico dos clubes que cada um tem a sua característica O Caxias a gente fala que ao contrário desse ano o Caxias é um time que sempre parece que vai e acaba não indo E o Juventude a gente já falou isso aqui na live O Juventude quando ele não vai ele começa a dar sinal logo E eu entendo esses empates esses resultados adversos contra times muito fracos como esses sinais Sabe? O Juventude quando vai dar ele já te mostra de cara Cara, esse ano vai dar Da mesma maneira no passado quando o Juventude foi rebaixado Na terceira rodada eu já estava eu já tinha lá o Regis falando pra mim vai cair Aí papo Entende? Tipo, o Juventude ele não ilude muito o torcedor Sabe? Então eu tenho essa sensação de que é nesse sentido Sabe, Rafa? O Gabriel Tomé gosta desse meio com o Jardson Vini e Nenê tem o Rodrigo Rodrigues na frente Falta encontrar outro atacante e mais um meio é razoável O time pra bem é bom e tem mecânica e é organizado Obrigado, Gabriel Tomé com a participação Galera, vamos ao nosso palpitão Ninguém acertou na última rodada Será que alguém acertou o Caxias aí, Concórdia? Ninguém acertou nada Terça-feira Inclusive os gaúchos essa semana o que salvou a pátria foi o time que tava perdendo 5x1 aí foi buscar o empate Nos acréscimos Ponte protegendo tudo rapidamente Guberti Palpite 1x1 1x1 Tomada 0x0 0x0 eu vou no 1x1 também Sábado Caxias São Juvens Tomada 1x0 com requintes de crueldade Pra quem? Caxias Tá bom Caxias 1x1 também 1x1 eu vou no 2x1 Caxias Domingo Juventude Ceará Guberti 3x5 1x0 Ju gol do Nenê 1x0 gol de Nenê Tomada 2x2 2x2 e eu vou no 2x0 Faltando 3 minutos para as 9 horas da noite temperatura e 8 graus Sgariones seu destaque final aí Caxias Rafa Torcedor Renato eu te entendo mas a fé não costuma falhar só resta a fé fé porque dentro de campo meu amigo tá complicado nem sei o que dizer nem sei o que dizer mas assim vamos acreditar enquanto a bambu a flecha vamos acreditar sábado às 6 horas no estádio Centenário Caxias São José pela última rodada da Série D Caxias com um empate se classifica a próxima fase mas vamos torcer com uma vitória grenar Guberti seu destaque final torcedor torcedor grenar chegou a cair o óculos boa noite lembrando que na Série D terça-feira às nove e meia Tunes Ponte Preta lá em Campinas e no domingo às três de Rio de Janeiro Fone Juventude e Ceará um abraço a todos graças a audiência o Leão Bandeira problema deixa eu atualizar aqui o comentário dele que foi pra cima estamos atualizando a tela Leão Bandeira problema nos nossos bambus tão louco que quebrar em termos íntio então obrigado a audiência Emerson Emerson Castro o Região da Luz acreditado no milagre este ano galera até o próximo fim de semana talvez quem sabe que a gente vai ficar junto de rumo a mais vitórias aquele abraço ótima semana se cuidem tchau